Oi pessoal, vou apresentar para vocês uma casa à venda na praia de Barra do Una. No piso térreo o espaço é bem amplo, com os ambientes integrados e com ar-condicionado. A CIDADE NO BRASIL No piso superior são dois quartos, um banheiro e uma suíte, todas com ar-condicionado, sendo que dois quartos têm acesso para a varanda. No terceiro piso tem uma suíte bem ampla e arejada que dá acesso ao terraço. A casa fica em um condomínio fechado com 165 metros quadrados de área construída. Entre em contato para saber mais sobre o imóvel.